E aí pessoal, é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse vídeo log Conversar um pouquinho hoje com vocês aqui, a gente ia ter a live com o Júlio Neves na sexta, ontem no caso, hoje é sábado A gente ia ter essa live, mas acabou que não aconteceu de novo, não rolou, tá? Já a quarta vez que a gente tenta, mas acabou que não acontece Ou se não é problema na minha internet, ou com o meu computador, mas normalmente foi isso, as três primeiras vezes Só que hoje deu um problema que a gente não conseguiu contato com o Júlio, tá? Então acabou que a gente não conseguiu fazer essa live aqui no canal Eu já fui, sei lá, em outros canais, a gente acabou trocando uma boa ideia O Júlio era o meu professor, é ainda, né? Mas ele foi o meu professor, eu fiz um curso com ele e aprendi muita coisa sobre o Shell Script Tanto que eu considero ele um mestre da arte de programação em Shell, tá? Mas vamos tentar, né? Um dia a gente vai ter que conseguir Um dia vai ter que dar tudo certo Outra coisa que eu queria passar também é agradecer a galera, cara Na parte de doação aí do Raspberry Pi Eu falei, pô, vamos tentar conseguir um Raspberry Pi aí pra gente fazer umas lives de final de ano Mostrando a configuração do Raspberry e pra explorar mais esse mundo dos ARMYs aí E a gente conseguiu E isso tá aqui na minha mão, velho Tá aqui, ó Isso tá aqui na minha mão o Raspberry Pi, cara Foi enviado pelo Tiago, tá? Dois dias depois, basicamente, né? A gente fez a live, falou sobre a par do Raspberry E ele enviou aqui pra mim Então tá aqui na minha mão, cara Tá aqui na minha mão bonitinho, cara Vamos dar uma olhada no conteúdo da caixa Vamos dar uma olhada Então obrigado aí por todo mundo Pelo Tiago que enviou pra gente Pelo Alvi também que deu aquela força Pelo Matheus, tá? A galera que deu aquela força animal E a gente vai fazer investimentos nesse cara aqui, tá? Então junto aqui, ó Nesse Raspberry Ele comentou comigo que tava parado, né? Um produto que ele já tinha utilizado Mas tava parado E ele resolveu doar pro canal, tá? Então ele veio Já com o casezinho bonitinho Aqui, ó Né? Casezinho bonitinho Traduz o USB 3.0 É... E veio com o cartão de memória Já de 64GB Com O RAS BIN Acho que é isso, né? Que é a versão do Debian lá pra ARM, tá? Vem aqui nesse cartãozinho De 64GB Ele não foca essa minha bicana Mas tá aqui, ó 64GB Meu cabelo tá horrível É... Veio mais também aqui, cara A fonte, né? Entregou a fonte pra nós Com o clique aqui pra ligar e desligar e tal, né? Fontezinha bonitinha E veio também Um conversor, tá? De HDMI aqui, no caso HDMI que vai na TV ou no monitor O meu monitor não tem... É... Não aceita HDMI, então Foi pela TV E esse aqui pra entrar aqui Pra encaixar aqui no Raspberry, né? Ele faz o encaixe aqui, ó E faz essa conversão aí, tá? Pro HDMI convencional Deixa eu ver se eu até consigo encaixar Já é meia-noite A gente tá meio lerdo Mas eu uso basicamente assim Ok? Muito simples Então o micro SD Ele vai aqui nesse cantinho aqui, ó A gente consegue botar aqui pra mostrar, ó Caixa aqui E já era Meus parafusinhos aqui embaixo Vou até abrir pra mostrar pra vocês como que é E eu queria falar, cara Que eu não... Eu acabei que não... Eu testei ele rapidinho, tá? Eu testei por muito tempo Mas sim, eu liguei lá na minha TV A minha chavinha de fenda aqui pra fazer os negócios Liguei na minha TV pra fazer um teste, né? Então ele veio com a versão Lite Ou seja, sem interface gráfica E eu acabei que... Eu acabei que deu um teste, ó Atualizei o sistema É... Como ele vinha sem o servidor, né? O X Eu instalei o X, né? O Shork E botei também o Xfce, tá? Eu gosto bastante do Xfce Resolvi botar o Xfce pra gente fazer um teste, né? Então eu só testei basicamente isso Instalei também o Firefox Para mim ver qual que é a navegação E antes que você já pergunte Sobre a configuração desse Raspberry Pi 4, né? Versão 4 esse aqui, tá? Ele tem 4GB de memória RAM E tem... É... É um quad-core, tá? Então ele é bem potente Você pode usar esse Raspberry aqui Como um computador do dia-a-dia, cara Tem muita gente que eu vejo aí no meu grupo, por exemplo No grupo Slack Jeff Lá do Telegram Que a galera usa aí o... Usa computadores dual-core Com um core só Eu usei aquele netbook que tá ali atrás Ó, perto do ursinho aqui É... O netbook Eu quando vim aqui pra Curitiba Eu acabei que... Deixa eu botar mais pra baixo aqui assim Aí eu não preciso ficar aumentando Só pra gente conversando e eu ir abrindo aqui É... É... Eu acabei aqui usando esse netbook Por bastante tempo, cara Muito tempo mesmo, tá? Então o meu computador ele tava... Não tava... Eu não tava ligando aqui nem em casa Né? Eu nem liguei ele Porque eu precisava de uma fonte aqui Que conviv... Fazer essa conversão Minha fonte não fazia conversão Então... É... Aqui é 110... 110, né? Energia E Santa Catarina é 220 Então eu tinha que comprar uma fonte aqui Pra se adaptar, tá? Aí eu usei o netbook Então tá aqui o Raspberry, cara Ó Cheirinho bom, né? Cheirinho de novo Aqui o... Coolerzinho Né? Eles me falaram que o Raspberry Ele esquenta muito, tá? Não sabia disso Mas ele já vem com o cooler E está aqui, cara Intacto Novinho Muito bonito Obrigado aí, Thiago Que agora a gente vai... Fazer as coisas acontecerem aqui no canal, hein, cara? Me cobrem, tá, gente? Me cobrem aí que... A gente vai fazer bastante live aí No final do ano Depois do Natal, tá? Fazendo configuração Instalando coisas E por aí vai, tá? Posso fazer umas lives também já No próprio Raspberry aqui É... Pra mostrar o desempenho, né? Dele Que eu... Com certeza Por ser um quad-core Tenho certeza que ele vai sair muito bem, tá? E a gente pode usar como servidor É... Eu não vou usar isso aqui, cara Eu tava pensando, né? Eu não vou usar esse Raspberry aqui pra... Pra hospedar coisas pra mim, né? Vou deixar ele como um lab mesmo aqui Pra fazer um lab aqui em casa É... Pra sempre que a gente precisar fazer alguma coisa Fazer um teste, né? Eu vou usar esse Raspberry aqui Tá? Então eu vou botar o Slack Army também Mais pra frente Eu preciso só Achar um jeito Que eu tenho que comprar um conversor Então isso vai ficar Outros trocos que a galera enviou Vou comprar esse conversor Que eu consigo Botar no micro SD aqui Instalar na máquina Viu USB É... E consigo instalar um outro sistema No caso o Slack Army Que eu queria mostrar Eu queria ver Eu queria testar o Slack Army, tá? Então a gente vai Trabalhar bastante aqui com esse Raspberry Vai ficar como um lab aqui pra mim E basicamente é isso, cara Vai ficar bem legal Tá? Tô fechando aqui ele já Outra coisa que eu queria falar, cara Se você assistiu até agora Você deve tá vendo que o meu site Ele está off, né? Ele está off mesmo Por uma mancada minha, cara Qual foi a mancada que eu fiz? Eu basicamente É... Eu tava trabalhando com a HostGator, né? Não era patrocinado nem nada Não tinha apoio Simplesmente eu fui pra HostGator Que eu já conhecia De tempos já E... Eu fui pra HostGator Pensei, pô Vou fazer um negócio Acontecer lá no HostGator Antes eu era patrocinado Tinha um apoio do Vovô Linux Do Vini Que ele patrocinava o meu site, né, cara? Então O meu site estava lá bonitinho E eu Era hospedado sem pagar um centavo Agradeço pelo Vovô Fiquei um ano e meio lá com ele E aí eu resolvi abrir elas Falei, pô, não Vou pegar um servidor Vou pagar por isso Porque Eu preciso de mais acesso, né? Eu preciso de mais Autonomia Sei lá, cara Eu preciso Ter acesso às coisas todas Ter mais transparência No caso, né? O certificado da SSL, por exemplo O Vini tá ligado Eu enchi o saco dele A cada dois meses Que O Vovô Linux, no caso, né? Chegava a cada dois meses O Vovô venceu meu certificado E ele ficava enchendo o saco do cara Então eu queria algo Que eu mesmo Podia ir lá mexer E eu fazer Os parados do certificado Colete script, né? Então por isso que eu peguei A HostGator, cara Pra ter essa Autonomia aí, tá? Tá aqui o Raspberry, cara Bonitinho Deixar como lab aqui Pro nosso canal Então basicamente Ele ficou fora, né? Daí Bom, eu fui pra HostGator Na verdade E acabou que Na HostGator Eu Peguei um Sei lá, seis meses, eu acho Peguei seis meses E fui vendo E nem vi a fatura, né? Aí chegou no meu e-mail Ali pra pagar essa fatura E eu acabei esquecendo, cara Acabei esquecendo E aí não mandaram mais nada Aí ontem Eu acho que dia 20 Deixa eu ver, dia 4 Eu acho que foi dia 4 Ontem, no caso Tesouraram o site Tesouraram o serviço, né? Então eu pensei Pô Vamos gerar o boleto e pagar, né? Tem que pagar Porque, pô A gente trabalha com o site lá, né? Tem os alunos e tal E aí hoje de manhã Eu tive ideia de Pô, vou entrar em contato Com alguns hospedais E ver que os caras Patrocinam, né, cara? Vou mostrar o conteúdo e tal E eu achei uma empresa Aqui de Curitiba Eu já conheci essa empresa Que o Juliano Ramos, né? Certificações R$. BR Ele é patrocinado Se eu não me engano Lá pela Hotel da Web, cara Aí eu cheguei Mandei e-mail pros caras Falei, pô Eu tenho um canal aqui Tata, tal Eu tenho mais de 623 mil visualizações Num canal todo Total Diários aí Da 2 mil visualizações Mais ou menos Na verdade Eu tenho esses dados aqui, cara Pra não mentir Eu vou mostrar aqui, ó Aqui, ó 23 mil mensais, né? Eu tenho isso aqui Não é muito Mas é um número significativo Já que a gente é um canal nichado De Linux Somente Linux A gente não fala mais Praticamente quase nada Que não for Linux Ou software livre e tal Aqui, ó Diários Aqui eu tenho em torno De 1.500 visualizações diárias E 6.830 e tal 683 mil na verdade 683 mil visualizações Total até agora do canal Em 4 anos Então quase um milhão de visualizações aí Tá indo, né? Pra um canal pequeno tá bom Então eu entrei em contato com os caras E os caras, não Beleza, vamos patrocinar E deram os felagens pra nós Daí eu tô esperando só liberar E quando liberar Eu já jogo meu site pra lá e já era Então a gente O nosso canal aqui Tá sendo apoiado Patrocinado, na verdade, né? Pelo hotel da web, cara Muito obrigado Aí a gente conseguiu Atingir uma meta aqui no canal, né? Ter mais um Ter um patrocínio a mais, tá? Show de bola E é isso, cara Queria mostrar isso Essas foram as dicas As dicas, não Na verdade O que vem acontecendo As perro aqui Sensacional Fazer uns labzinhos aqui Da hora, hein, gente? Vou botar pra fritar o bichinho E é isso aí Um abração a todo mundo E fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau